Bom, boa tarde a todos. Bem-vindos para esta apresentação sobre o livro, o livrinho Fundamentos do Anarcocapitalismo com o subtítulo Uma Nova Ordem para o Brasil e o Mundo. Uma parte deste livro é de um livro maior, que se chama Beyond the State and Politics, Além do Estado e da Política, onde a gente interessa o conteúdo deste livro. Mas este livro em português contém várias coisas especificamente para a América Latina e para o Brasil especificamente. O título aqui, o livro existe em duas formas, em uma versão eletrônica, em uma forma como livro, e é acessível também por Kindle Unlimited. Você pode fazer uma subscrição, custa R$19,00 por mês, e você tem acesso ao... Eu tenho porque você pode quase alugar diferentes livros, em inglês já são bastantes, e dar uma olhada se gosta ou não, etc. E muitas coisas que quase nunca se pegariam, porque já são um número de R$20,00 ou R$30,00 ou R$30,00, e você pode dar uma olhada e acho o máximo de 10 que se pode alugar e depois precisa devolver. Assim, este livro é em todos estes programas. E como é o uso na sociologia? Começamos com uma simplificação de Marx. A política é a arte de procurar problemas, encontrá-los em todos os lugares, diagnosticar incorretamente e aplicar os remédios errados. Assim, ele aparentemente leu meu livro e já fez um resumo, porque realmente é um conteúdo além do Estado e da política, onde quero entrar nos detalhes para mostrar esta tese. também se pode citar o Noam Chomsky. Noam Chomsky é uma figura que se declara como anarquista, mas é uma anarquista da tradição sindicalista. Mas este elemento de anarquismo é bem definido em esta abordagem. Eu gosto desta citação, uma tendência na história do pensamento e da ação humana. Na verdade, se você busca de onde são as origens da teoria do anarquismo, você pode ir ao Lao Tse da China, os cínicos de Grécia, etc., as ideias raízes bem na Antiguidade, e nada neste sentido novo, que busca identificar estruturas coercitivas, autoritárias e hierárquicas de todos os tipos, e desafiar sua legitimidade, é o ponto. E se elas não podem justificar sua legitimidade, o que comumente é o caso, trabalhar para enfraquecê-los e expandir o escopo da liberdade. O anarquismo é um movimento anti-autoritário, isto que une a abordagem. E se pode, podia entrar muito na história, e tem exemplos interessantes sobre, extremamente, valia de escrever uma história de algumas tentativas, como a história da liberdade, do Lord Acton, etc., mas como mais forte com a fase, a ênfase no anarquismo. O que quer o anarquista? A liberdade é a liberdade para si e para os outros, para a humanidade eterna, quer estar livre das influências ou da pressão das ficções sociais. E uma das grandes ficções sociais é o Estado. Tem outro autor que eu gosto muito, o Max Stirner, do século 19, que era no grupo de amistades de Friedrich Engels, em Berlim, de Marc Chassayu, onde tinha os post-hegelianos. E ele escreveu um famoso, até hoje, tem citado livro sobre as ficções sociais, e uma das maiores ficções sociais do Estado. Quer ser livre, tal qual nasceu e apareceu no mundo, que como em justiça deve ser. Tu queres a liberdade para si e para todos os mais. Nem todos podem ser iguais, perante a notícia uns nascem altos, outros baixos, uns fortes, outros fracos, uns mais inteligentes, outros menos. Mas todos podem ser iguais, daí em diante só as ficções sociais o evitam. Essas ficções sociais e que era preciso destruir. Isso é o que faz o anarquismo perigoso. E por muitos é um grande inimigo. E se faz um grande show sobre o anarquista que faz uma pessoa altamente perigosa. em quando estas coisas da violência foi só um período curto, em termino rápido. Mas o perigo ainda existe por todas as grandes ficções sociais. Quando estas ficções sociais se manifestam como poder. Assim, por exemplo, no século 18 ou 19, entre estes poderes também foi a religião. que hoje não é mais um tema. Porque mesmo a igreja católica não pode dizer que é um elemento de poder. Hoje temos outros candidatos que batem estas ficções. Outra situação, todo governo é inevitavelmente contra a nação. Se podia dizer contra a sociedade. Governo contra a sociedade. Estado contra a sociedade. E será tanto mais, quanto mais energético e forte for o homem do governo. Só algumas ideias deste passo de anarco e anti-autoritário. A palavra mesmo do origem prega significa sem liderança, sem liderança, sem chefe, sem autoridade. Han e Arcos, o líder, sem líder. Assim é uma sociedade que não tem estes elementos de hierarquia. Este temos no Estado. Hoje mais presente. Antiguamente incluiu também a religião. Um grande erro é de definir a anarquia, o anarquismo como desordem. Isto foi feito dos que têm medo da anarquia. Um dos primeiros anarquistas modernos do século 19 é o Proudhon. A anarquia é um poder. A anarquia é uma ordem sem poder. Haja uma definição correta. Isto se reflete no símbolo. O símbolo do anarquismo, quase a pantera, assim você quer a pantera, e o A para anarquismo, mas o O para órgão. Assim, baseado na teoria por este postulado de Proudhon, anarquia e ordem sem poder, como metadeira. Agora tem algumas subcategorias para entender. Um é o libertarianismo. O libertarianismo tem este símbolo, don't read on me, now piece in me. Quase uma forma de isolar, live me alone, deixe-me em paz. Estado, governo, etc. É esta atitude dos libertários. E o que nos falta na definição é o anarcocapitalismo. E o anarcocapitalismo tem este ordem aberto e tem um símbolo para capitalismo, mas significa ordem capitalista. sem hierarquia, sem governo, sem Estado. Assim. E de Rothbard, não, de Stephan Kinsella. Stephan Kinsella é um amigo meu, ele é advogado de patentes, grande advogado de patentes em Houston, Texas. Ser um anarquistas. Ser um anarquista não significa pensar que a anarquia vai funcionar. Este não é, este sempre se diz, ah, este não vai funcionar. Este não é nosso ponto. Se o anarcocapitalismo não vai funcionar ou não. Porque este pode dizer de qualquer coisa. Qualquer intenção, antes que foi lançado, não funcionou. Por exemplo, 200 anos atrás, disse alguém, ah, acho um dia vai ter um avião. Ah, não vai funcionar, não vai funcionar, não vai funcionar. Coisa mais simples de dizer, não é? Vai contra qualquer coisa que é no futuro. E assim não é um argumento. E precisamos dar cuidado para não cair esta armadilha e discutir como vai funcionar. É a mesma discussão se 150 anos atrás ou algo, discutir sobre o avião, como vai funcionar, como vai voar. Claramente, ainda não sabemos como são os detalhes, não é? Mas eu quero, não é? Eu acho que tem futuro, não é? Também não significa predizer que a anarquia irá ou poderá ser alcançada, não é? Você pode também ser um pessimista, se claramente não funciona, não é? A base é agressão não é justificável, não é? Isto, o moderno anarquismo é fortemente contra qualquer forma de violência. Isso é uma grande diferença. Quase o princípio e o princípio da não agressividade. E isto identifica o Estado como o maior agressor, não é? E está óbvio, não é? Só pensar em guerras, não é? E está bem claro, não é? Se trata de uma visão ética, não é? que cai na armadilha do ultimitarismo. É vale, é bom, é ruim. Não. E é uma posição ética de não agressão, não é? E qualquer autoridade que você não dá legitimidade, não é? E agressão, não é? E agressão, não é? Agora, onde ficamos no espectro da ideologia, não é? E temos quase um cartabio, não é? Você pode escolher sua preferência, não é? E aqui é bem explicado, não é? As diferentes figurinhas, não é? Mas nós estamos aqui, não é? Um anarcocapitalismo, não é? Ao lado do anarquismo, que é mais na direção do socialismo, não é? É quase como aqui, o fascismo e o socialismo totalitário, não é? E aqui é quase, aqui, possivelmente, o economismo, o rock bar, não é? E aqui, os libertários, não é? Aqui, a socialdemocracia, não é? Mas isso é um ponto, não é? Com o individualismo econômico, não é? Uma outra forma, não é? Para posicionar esta figurinha, com alguns políticos e filósofos, não é? Então, e segunda parte, não é? São diferentes categorias, aqui. Mas aqui, na overall de Pau, não é? A força, não é? A... A...a...a...a...a...a...a...a...a...a...a... a...a...a...a...a...a...a... o poder...a...a...a...a...a...a...a...a...a...a...a...a...a...a...a...a...a...a...a...a...a... Os clássicos, Proudhon, Parcunin, Magisterra, dimensionais, três, acho que são os três importantes clássicos. E aqui não são algo capitalistas, juntam com este nível de preferência para o poder, preferavelmente zero, de evitar o poder na definição de Max Weber e forçar pessoas a fazer coisas que não querem. Bom, este é um livro neste área, versão do print, versão na internet de download, e no Kindle Unlimited para emprestar uma subscrição. E isto faz parte de um livro maior, Beyond the State and Politics, que existe até agora só em inglês. E desde Beyond the State and Politics também, de versões exceps como enemies of prosperity, para fazer as coisas mais acessíveis. Porque este Capitalism, Beyond the State and Politics, que eu fiz quase como versão de livro, de texto com gráficos coloridos, se torna bastante caro. E assim este versão mais acessível, não é colorido. E assim tem várias versões no mercado. aqui uma situação de um que está na tradição do anarquismo, William Graham Sommler. Senhores, a hora está chegando em que haverá duas grandes classes, socialistas e anarquistas. Os anarquistas querem que o governo não seja nada, e os socialistas querem que o governo não seja nada. E nesse sentido, os comunistas, socialistas, fascistas e nazistas são da mesma categoria. Todos eles querem o Estado brutalitário. Mussolini, você é nada, o Estado é tudo. Hitler, nazismo, você é nada, o seu povo é tudo. Não. Existe totalitarismo. Stalin, um morto é uma tragédia. Milhões de mortos são uma estadística. Mostra esta atitude destes senhores de indiferente do anarquismo. E agora o grande desafio em frente de nós é o seguinte, né, que a nova tecnologia, as novas tecnologias, abrem como nunca antes na história, um caminho para uma ordem anarquista, que é possível no meu modelo de uma assembleia de membros escolhidos aleatoriamente, é totalmente possível hoje em dia, fazer uma loteria, né, fazer uma loteria e você se torna membro desta assembleia e você, esta assembleia, contrata um governo privado, um executivo privado, né, e tem uma rotação, né, assim, e uma redução da burocracia estatal, de movimentos como cidades privadas, etc., né, um caminho, e outro caminho é que com estas novas tecnologias, um estado totalitário pode instalar um sistema de poder como nunca existia antes. Um estado de poder mais brutal, né, mais repressivo, né, mais repressivo que na primeira parte do século XX, no nazismo costal, né. China parece estar no caminho de instalar um sistema assim, né, eles instalaram com apps, né, com aplicativos, né, créditos sociais, onde quase toda sua vida é registrada, e quando você faz algumas coisas errada, cruzar a estrada com luz vermelha, ponto negativa, e você está proibido de viajar pelo exterior, né. Imagina-se que poderia, né, e eles cooperam com Apple, né, com Google, né, assim, temos o perigo de uma nova dictatura que ainda não entendemos, né, uma dictatura com tecnologia, né, que vem de uma forma sutil, como todas as dictaturas, né, nem o stalinismo, o nazismo chegou no povo e nós vamos matar milhões de pessoas. isso não foi, né, foi, foi, nós vamos liberar, nós vamos fazer isto, todas as boas coisas, isto, né, assim, este grande, grande problema, né. E assim, este desafio, né, este desafio que eu vejo, e quase temos os dois caminhos, né, e o único que eu posso fazer, e alguns outros, é escrever, pensar, é a direcção de tomar o caminho da liberdade, né, este sempre a condição da história humana, né, que um período tinha o caminho da liberdade, e depois chegaram sistemas altamente supressivos, né, repressivos, né. sempre tinha Atenas e Sparta, e Sparta neste sentido, né, a visão de Platão, né, né, a um lado. Nós não temos capitalismo, mas nosso sistema é o capitalismo de Estado, o capitalismo pervertido, não temos democracia, mas temos uma democracia pervertida na oligarquia dos partidos políticos, e nós temos uma crise global da eficiência do governo, da eficiência do governo, da eficiência, e da legitimidade e da legitimidade, né. O Estado não funciona, né, se você dá critérios de funcionamento, por exemplo, no Brasil, o critério de segurança pública, não tem? Não consegue, né, não consegue, né, e a legitimidade, o novo governo, por exemplo, e talvez 50% da população não o reconhece, né. Isto também temos uma longa tendência de não reconhecer, mesmo não aceitar, né, governos que são eleitos no caminho democrático, né. A grande fase, grande era da socialdemocracia acabou, né, a socialdemocracia prometeu para o trabalhador, para o pobre, de se donar em uma classe média. Isto foi uma grande promessa, né. Isto foi, isto se chama nos Estados Unidos liberalism, né, na mesma raiz, né, mas liberalism no sentido americano, e socialdemocracia, né, e tornar os qualquer pobre em uma classe média. O que notamos desde algum tempo é quase um processo de regresso, né, que todos que estão na classe média precisam lutarem cada vez mais para manter a sua posição, e alguns caminhos do passado, que eram bem claros de andar, você vai estudar, e quando você tem a graduação, ou mestrado, ou post, etc., você vai encontrar um trabalho excelente, e você tem a vida de classe média, e você tem a vida de classe média alta, né. Assim, este caminho é cada vez mais problemático, né, não tem mais esta garantia. Você pode dizer, né, que a minha geração, que nasceu os primeiros anos, depois da Segunda Guerra Mundial na Europa, foi a última geração onde era a verdade, né. Já os que nasceram um pouco mais tarde precisavam lutarem muito mais, né. Quando eu estudei no colégio, etc., nenhum de nós jovens, de 16, 17, 18 anos, tinha nenhuma preocupação de não encontrar trabalho, tinha pleno emprego, né, na Alemanha deste tempo, e com grandes perspectivas, né, assim, estas coisas como obter um pouco caro, obter uma casa, uma casa, tudo, né, poder viajar, era quase uma certeza, né. A única coisa que você precisa é ser um pouco disciplinado, né. Trabalhar em boa posição, etc., e você consegue, né. E este foi o caso, né, esta mobilidade foi muito forte e funcionou. E este está acabando, né, esta realidade que precisamos aceitar, né. O desafio atual, né, é quase tudo ou nada, né, com este sistema que temos, se você não consegue entrar no sistema, né, e é difícil de entrar, você é quase perdido. Em inglês, sempre, esta palavra, os americanos dizem Yale, né, Yale, Universidade Yale, né, e Jail, ou a prisão. Either Yale or Jail, né, quase para os que querem fazer um avanço social, né. Se você não consegue, no top universidade, no top universidade, você é quase perdido. E a razão por isto, né, na minha diagnóstico, é que se mantém economicamente, né, é incrívelmente caro, né, e é caro por dois factores. Primeiro, pagamento de impostos. Só calcule que custariam as coisas sem impostos. E você vai pensar, olha, que está isto? E segundo, conectado com isto, há baixa produtividade. Assim, minha hipótese, né, que procuro demonstrar, é impossível de provar, né, é o seguinte, que, nas condições de anarcocapitalismo, com a forte redução da burocracia, dos gastos desnecessários, etc., né, os impostos quase desaparecem e a produtividade do trabalho explode. Assim, você pode imaginar, né, você pode fazer o cálculo, né, que seu poder de compra de um real vai se multiplicar. Talvez quatro vezes, talvez oito vezes, talvez dez vezes. E isto significaria que a necessidade de encontrar, como é hoje no caso, um trabalho formal, preferivelmente no setor público, né, de diminuir, né, porque você tem tantas opções fora, que também a nova tecnologia permite, né. Assim, esta necessidade de grandes empresas e do setor público, né, foi, como diz a teoria econômica, depois, né, foi necessário por causa dos custos de transações, né. Mas, com as novas tecnologias, os custos de transações, de transações no mercado, baixam, né, e você tem muito mais chances individualmente, né. Assim, um pouco ironicamente, né, eu falo o seguinte, quase minha, minha palavra, minha, cada autor tem uma palavra. Agora, talvez, se torna famosa, não sei, vamos ver. É o seguinte, né, o Marx, né, queria fazer cada um em um proletário pobre, né, e o anarcocapitalismo quer fazer cada um em um capitalista rico, né, né. Essa ideia do anarcocapitalismo é que cada um atua como self-employed, né, ou em grupos, né, porque um outro grande ponto de hierarquia e autoritarismo é poder, né, né, e dentro das empresas, dentro das empresas capitalistas, né, onde você tem estruturas fortemente hierárquicas e você se submete por causa da necessidade de sobreviver, né, né. Por oito horas trabalhando numa empresa, você é quase escravo, né. A diferença é que você pode sair e buscar um novo master, slave master, um novo slave master, né, e que você depois, oito horas, você é liberado, né, né, essa diferença, né. Mas a hierarquia existe e é poder e também contra a natureza humana, né, uma renúncia da liberdade, né. Assim, o anarcocapitalismo, assim, como visão, né, abre o caminho da forte redução do Estado, do governo, da burocracia, dos gastos desnecessários, que implica uma enorme redução dos impostos, no vai ter cheio, e quando está a liberalização, né, chega também um enorme aumento da produtividade, né, assim o poder de compra aumenta drasticamente, né. Estou influenciado quase um pouco da minha experiência como jovem, né, ainda antes da primeira crise do petróleo, né, antes de 73, né, onde começou uma nova época. Mas antes deste tempo, quando você estava estudando e as férias chegaram, né, e você, nós tivemos dois, três meses de férias, né, no verão, né, você trabalhou um mês, você estava procurando porque outros eram nas férias, né, empresas buscavam pessoas, era fácil encontrar, né, você ganhava o suficiente para fazer viagem quase em todo o mundo. Durante meu tempo de estudante, eu aprendi a conhecer toda a Europa, né, trabalhando três, quatro semanas, né, e mesmo depois você recebeu dinheiro, né. O poder de compra era tão forte, né, que é inimaginável hoje e uma razão era que os impostos eram bem mais baixos e existiram grandes taxas de progresso tecnológico, né. Eu posso imaginar de um tempo onde a necessidade de ter um emprego permanente, que hoje é muito grande, né, seja em Yale ou Yale, né, em Petrobras, Banco do Brasil, Serviço Público e depois, né, as grandes empresas e o Serviço Público, né. Mas o problema é que hoje a situação precária de emprego é precário, né, porque você ganha pouco, né, porque você ganha pouco e não pode comprar, né, porque em qualquer aspecto você tem horrendos impostos a pagar, né, em vários produtos de consumo, né, e da renda, mas, certo, produtos de compra, né, de consumo, né, são quase, às vezes, a metade que cai nos impostos, né. É um grande problema e você tem custos altíssimos de seguro de saúde, desemprego, etc., né. Olha, um cálculo, né, se continuarmos como é agora, né, e eu uso agora cifras baseado de cálculos do governo junto com institutos de pesquisa, né. no caminho da Alemanha. Se fazemos a trajetória, né, chegamos em uma década a custos de saúde de 25% do salário fruto, e me aposentaria de 22%, e de desemprego agora é baixo, mas chega de novo, 5%, assim, você está quase já 60% com gastos sociais, e ainda não pagou impostos, né, imagina-se que está chegando, né, e Brasília ainda não é tão perto, mas no caminho, né, no caminho, né, sem reforma drástica, né, este simplesmente não funciona, né, porque se tem um certo nível de peso, né, de carga tributária, é melhor parar para trabalhar, né, este é um caminho, né, e este temos no Chapao, na Alemanha, na Itália, na França, que está resoluído, chama-se, né, e um caminho universal, isto significa, em pouco tempo entramos em uma mega, mega crise, né, esta é minha previsão, né, nós entramos em uma mega crise, né, uma crise que é maior do que a grande depressão, né, por causa destes automatismos e que já notamos, né, que o novo autoritarismo, né, que vai chegar, né, a mega crise enfrenta, queda da produtividade, queda da renda real, carga tributária, já falamos sobre isto, e este próximo slide é um pouco mal a ler, mas mostra como o autoritarismo está presente, né, em todos os países, né, novos tipos chegam, né, o símbolo também era o Brexit, né, da Inglaterra, etc., assim já se mostram as novas tendências, né, e todos chegam no poder, no caminho democrático, né, mas não respeitam os procederes democráticos, né. Declínio da democracia, né, só algumas citações, foreign affairs, grande edição, né, sobre 2018, né, The Independent, né, porque os piores chegam ao topo, socialismo e democracia, declínio democrático, journal of democracy, né, Assim, um fenômeno universal, forte declínio da democracia, autocratização, né, autocrato, autocratização, né, O democratization journal fala de autocratization, né, triunfo das nulidades, né, é visível em todos os lugares, né, só observar, né, né, quase maior a posição, mais estranho aos lugares, né, Brasil Eco Fashion Week, né, o presidente eleito não nos representa, né, A América tem gastado 6 trilhões de dólares desde 2000, é uma loucura total, né, imagina-se, né, imagina-se, São absurdidades de nosso tempo, não é normal, não é normal, né, né, temos estados que fazem estas coisas, né, Eu podia usar exemplos do Brasil, onde se volta dinheiro realmente, né, por fora, em uma forma sistemática, né, E fazendo todos os próprios, né, isso é um forte, né, e isto é um problema, né, Nós temos um crescimento, né, também nos Estados Unidos, né, as grandes taxas de crescimento pararam, A produtividade está baixando, né, são sinais extremos de este sistema estar acabando, né, né, São produtividades, Brasil, uma catástrofe, Brasil, uma catástrofe, né, Onde a produtividade, que já era baixa, cai ainda mais, e por que cai? Se temos tanta tecnologia, pensa no momento, porque tem parásitos gigantescos no sistema, Gigantescos aparelhos parásitos, quase tudo você olha, você pode observar, né, Eu tenho um blog, e recentemente, por muita discussão, eu fiz vários posts, por onde vai nosso dinheiro, né, Sempre exemplos, né, inimaginável, para mim sempre uma surpresa, quando olha, né, Que gastos brasileiros têm, que são sem nenhuma razão, né, só são interesses, né, São pessoas, né, que são conectadas com a política, com partidos, e o interesse de partidos, etc., né, Que tem este sistema se espalhando, né, e isto funcionou, né, quando era uma minoria, e a grande parte era fora, né, Mas este sistema parasítico, né, vive de aumentar, né, e claramente quando os parásitos de um corpo, São mais que um corpo produtivo, o sistema vai entrar no colapso, né, e isto é visível, porque o corpo é cada vez mais fraco, né, Como você vê, crescimento econômico, produtividade, são os sinais, né. Ok, agora, faz rápido, já há bastante tempo, porque temos a discussão também, A alternativa, a andar na escada de prosperidade, né, O primeiro passo é liberdade econômica, tem muita evidência que é a base histórica, teórica, empírica, né, E, 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 e. a evidência, para inovação e para mais produtividade. A solução é anarcocapitalismo para o sistema econômico e demarquia para o sistema político. Estas são as duas propostas. Uma economia livre das intervenções do Estado garante a produtividade com a consequência que os salários líquidos dobram e o custo da vida cai pela metade. Demarquia, a abolição da política e sua corrupção pela introdução de um sistema de escolha por loteria. A palavra em inglês é demarquia ou também se chama sortismo. Sorteio. E da rotação dos membros da Assembleia. Assim, a proposta é anarcocapitalismo para a economia e fim do Estado e da política. A ideia é bem simples, como instalar e você vai notar, por exemplo, o sublime, também um indicador. Foi recentemente feita uma pesquisa nos Estados Unidos e talvez no Brasil é pior. E a pergunta é, explique como o Estado, o sistema político funciona. O que são os órgãos que a maioria das pessoas não sabe explicar? Os Estados Unidos estão em uma situação de ignorância quase total. nos Estados Unidos, agora não sei exatamente, mas a maioria das pessoas nos Estados Unidos não podiam explicar o princípio de separação dos poderes. assim, uma situação trágica, porque realmente é um sistema e confuso, e confuso. Assim, um sistema bem simples, que é, aqui a Assembleia Geral, que os membros são eleitos, em aspas, selecionados, por loteria, podem ser nas mesmas categorias, como hoje existem, idade, etc., e assim, estatisticamente, você pode calcular, por sua população, qual número dos representantes é representativo. Hoje em dia, a representação não é representativa. No Congresso, tem outras pessoas da profissão, só se calculamos da profissão, que é o povo. em nenhuma forma representativa. Assim, tem uma Assembleia, agora se diz, não é, não, mas não é, não é? Nesse, não é, você falou isto, não é, enfim, que é, enfim, e etc., né? Mas, o ponto, é o seguinte, olha que fazem nossos delegados. Quantos porcentos eles gastam em campanhas eleitorais, em fazer negócios e quanto tempo eles realmente fazem, já, solvam problemas? Eu deixo a você de pensar, talvez você encontre um assunto. Mas quando se vê, agora tínhamos meses de campanhas, nenhum destes caras tinha tempo de estudar um assunto, é seu problema. Henry Kissinger, um altamente formado intelectual, quando entrou no governo, falou depois de três anos, minha capacidade intelectual acabou. Porque ele não tinha mais tempo de se continuar a formar, continuar a ler, continuar a discutir. Sua reserva acabou. Imagina-se, todos são vazios mentalmente, intelectualmente, que se morrer. E quando estão no governo, eles fazem concorrência para ganhar votos, por exemplo, com a internet eleitoral, tinha uma campanha eleitoral, quase todos os três, quatro dias. No país, chegando aí, falando por horas, falando quase sempre a mesma coisa. Onde tem ele, onde tem ele, onde tem ele tempo de pensar e ler? Não tem, não tem. E isso explica muito das catástrofes que temos, das decisões mal pensadas, decisões ruins. E assim, quando pensamos, estes caras, a maioria destas coisas, eles podem se encontrar de vez em quando, de vez em quando, eles podem se comunicar com a internet, assim, não precisam ser representantes em uma cidade, que é outro grande erro. Imagina-se, deixar pessoas sair da sua região e ir na Washington ou na Brasília. Fora, eles perdem todos os contatos, especificamente Brasília, eles estão na bolha política. Eles não veem mais a realidade do país, não veem mais, só falam com outros políticos. Imagina-se, que catástrofe temos, que sistema político temos. É catastrófico e explica muito o que é.